O policial penal levou um tiro na barriga. Os bandidos chegaram de bicicleta quando ele estava numa região de praia em Vila Velha. Vamos ver. O crime teria acontecido perto desse motel na Rodovia do Sol. Uma estrada que dá acesso a enseada da Barra do Jucu, também conhecida por uma área de programa. Passava das seis horas da tarde quando o policial penal de 44 anos, que estava de moto pelo local, contou aos amigos que foi abordado por dois homens que estavam nessa bicicleta. E com uma arma caseira, anunciaram o assalto. Houve luta e o policial acabou ferido com um disparo no abdômen. Ele teria usado a bicicleta dos assaltantes para pedir ajuda, enquanto os dois ladrões levavam a moto dele. O policial penal conseguiu socorro de militares que patrulhavam a área e foi levado para este hospital. Os investigadores, então, do plantão da DHPP vieram até aqui checar a informação do que aconteceu, dando uma volta por essa área que dá acesso à antiga ponte da Madalena. Eles olharam para dentro dessas picadas de mata e viram algo brilhando. Resolveram entrar para checar o que era. Descobriram uma moto. E ao checar a placa do veículo, descobriram também que pertencia ao policial penal. Junto da moto estava o capacete, o tênis do policial penal, um par de chinelos de uma pessoa provavelmente desconhecida ou até mesmo dessa pessoa que atirou contra ele. E aí começaram as contradições entre aquilo que os amigos que ouviram o policial penal contaram e aquilo que os investigadores encontraram no local. Os pertences do policial penal ficaram no local. Nada dele foi levado, nem a arma, uma pistola. Os investigadores não conseguiram falar com a vítima porque no momento em que foram acionados, o policial penal estava passando por cirurgia. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha como tentativa de homicídio. Bom, Suzy Faria já está aqui, vai trazer mais detalhes desse caso, um caso estranho. Daqui a pouquinho vai falar também de uma operação policial. Mas sobre esse caso aí do policial penal, Suzy, o que a polícia já pode adiantar para a gente que você apurou, por favor? Olha, em nota que a polícia civil passou aqui para a gente, esse caso, como eu já disse na matéria, vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha como homicídio. E não como latrocínio, como a própria vítima teria sugerido ao contar a história, da forma como que aconteceu para os amigos. Por enquanto, isso fica evidente porque todos os pertences da vítima desse policial penal de 44 anos foram encontrados no local onde a moto estava. inclusive o sangue ali, do tiro que ele levou, marcando o local em que ele estava. Então, todos os pertences encontrados ali foram levados para a DHPP de Vila Velha e a moto dele foi para o prático credenciado. Com relação ao estado de saúde desse policial penal, bem, a gente não sabe porque o estado de saúde não é informado mais pela Secretaria de Saúde aqui, pela Secretaria de Estado de Saúde. Mas o caso segue investigado. Como não foi para patrimonial, Jorge Bruna, classifica-se então que aconteceu alguma coisa ali, uma briga entre ele e uma outra pessoa e que acabou o policial penal levando o tiro no abdômen que teria transfixado o corpo dele. Agora, um fato importante, essa bicicleta que foi usada por ele para que ele pudesse ir até a polícia pedir ajuda é do criminoso, é da pessoa que estava com ele. Então, se alguém reconhecer essa bicicleta, se alguém souber de quem é, ligue, informe para a polícia que vai ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu ali naquela praia. Jorge Bruna? É, Suzy, vamos aguardar as investigações.